Alequina, meu Deus, você viu ali na frente? Eu estou vendo, olha só aquilo, parece que seu filho tá fazendo alguma coisa Alequina, você tá olhando pra África? Você não tá vendo nada É porque eu tenho novos poderes, eu consigo ver além Caraca, olha ali O Miles Morales arrancou as cordas vocais do bebê-aranha e ele não consegue mais falar nada Eu já sei o que a gente vai ter que fazer, Alequina Talvez isso seja bom, mas não, não Pensando melhor não é bom, não Alequina, olha só, é a nossa única chance A gente vai ter que até lá libertar o bebê-aranha das garras Oxi Ué, o que que tá vindo aqui? Bebê-aranha? Bebê, fala alguma coisa Criança Ele tá mudo, tá, a gente vai ter que ir lá Vamos derrotar o... Vamos Vamos derrotar esse bandido Aí, seu bandido de meia tigela, a gente vai te pegar Seu salafrário Pega o carro, pega o carro, Alequina A gente vai ter que fugir, vamos, vamos, vamos Vamos embora, vamos embora Vamos, onde é a saída? O carro não quer ligar Ligou, ligou, é aqui, Alequina Toma cuidado, porque a polícia pode virar atrás da gente A gente não é capaz ainda de conseguir Meter a fuga tão bem, vamos, vamos, vamos Nossa senhora Pula aqui, Alequina Cuidado com o gado Nossa Vamos levar esse carro pra um lugar seguro Antes que a polícia venha Vem, 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 vem Vamos Ah, não, polícia Nossa, curaram o meu pneu Ah, não Vamos Arlequina, entra à direita, entra à direita Se esconde Nossa Vamos Yes Nós conseguimos Metemos a fuga Mamãe, mamãe Mamãe Arlequina, cadê a Arlequina? Ela fica muda do nada Arlequina, o bebê aranha, ele tá sem cordas vocais A gente vai ter que levar ele no hospital pra tentar curar ele Posso tentar curar ele? Olha lá Toma Mas não funciona Ah, não funcionou Meu, mas não é mágico Eu acho que essa não é uma boa forma de tentar curar a criança A gente vai ter que procurar uma forma completamente inovadora Super nova e super legal Sim, pra voicinha dele voltar Até que eu tô gostando Mas tadinho, né? Todo mundo quer falar, afinal Ele tá querendo se expressar e não consegue, né, bebê aranha? Não, bebê, eu quero que você volte a falar Eu juro Se bem que ele só falava besteira Electro, eletro Foi o Electro Aquele super vilão Não, o Electro ali No carro Toma Vamos segui-lo Já era nossa chance de descobrir como que ele fez pra acabar com a voz do bebê aranha O que será que aconteceu com a voz dele? Afinal, por que que algum bandido iria querer roubar a voz da minha criança? Sim, por quê? Agora a gente vai ter que descobrir um grande mistério Eu adoro mistério Alequina, você não conhece nenhum vilão que precise saber sobre vozes? Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar Eu já sei Tem um vilão nessa cidade que ele é muito mal e ele adora fazer coisas perversas Alequina, Alequina Alguém clonou você Olha ali Nossa Ai, como eu sou linda Corre, corre, corre Tem algum vilão por perto Eu acho que parece ser o Venom Será que ele quer roubar a minha voz também? É sua, Homem-Aranha Eu não faço a menor ideia A gente não pode deixar que os fakes dominem Toma PL da Fake News Tive uma ideia Vamos pra Balneário Camboriú Porque o Venom mora por lá A gente vai poder tentar derrotá-lo Bora Sim, vai ter um Balneário Camboriú Gente, chegamos em Balneário Camboriú E o Venom tá ali na frente Eu vou ter que tentar derrotá-lo Mas toma cuidado Pra ele não arrancar as nossas cordas vocais, Alequina Sim, vai, Homem-Aranha Eu acredito em você Porque você é um Homem-Aranha E você derrota todos os vilões e os vilões Toma, bandido Aba Bota por cima Bota por cima Ah, não Ai, eu relei Eu vou apostar uma corrida Olha, olha aqui Eu perdi a minha voz Eu perdi a minha voz, gente Vamos lá, apostar uma corrida Quando explodir A gente acelera Peraí Aqui Peraí Vá! Vá! Marqueira, Jesus! Marqueira, Jesus! Yes! Marqueira, Jesus! Yes! Parqueira, meu! Marqueira, meu! Yes! Yes! A minha voz finalmente voltou! Gente, esse foi um dos vídeos Mais confusos que eu já vi na minha vida Eu não tava entendendo Absolutamente nada Vocês não entendem o que aconteceu Tem um cara até tirando foto ali É o Electro Isso é uma lição pra vocês darem valor Na voz de vocês Pessoal que tá em casa Nunca, eu gasto a sua voz falando coisas horríveis Pessoal que tá em casa Vai deixando seu joinha nesse vídeo E a partir de hoje eu quero que todos vocês Dêem voz às pessoas que não tem voz E também valoriza Sua própria voz e para de falar Falou tudo Pessoal, vamos fazer A dancinha da Vitória Aranha Vamos Tem uma mulher Nominária ali, dê a voz pra ela Que dancinha Legal, Anequina Viu? É o dancinha Da loucura Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe pras pessoas que não falam Porque aqui nós praticamos a inclusão Ye, 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 ye E aí E aí E aí E aí E aí